Abertura Muito boa tarde, bem-vindos ao Pavilhão Municipal da Póvoa de Varzim. Estamos a transmitir o jogo entre o Póvoa Futsal e o Sporting Clube de Portugal. O jogo a contar para a 9ª jornada do Campeonato Nacional da 1ª Divisão. O Póvoa Futsal está a ligar com... Tem escalados Paulo Buarte com o número 4, o Fábio Rocha com o número 5, 7 o Baião, 8 para 80, o número 9 é Cris, 10 Jefferson, o número 12 Marinho, 13 Brigoso, com o número 15 Pedro Acácio, 16 Luciano Silva, 17 Freddy e o número 20 Bruno Ramalho. Estes são os escalados pelo técnico Paulo Amorim para este jogo. Do lado do Sporting, com o número 4 Marcelino, aliás, 6 Pedro Cari, 7 Jo, 8 Divanei, 10 para Deu, 11 Caio, 20 Alex, 13 André Galvão, 14 Miguel Ángelo, 15 Cristiano e 16 Gonçalo. O jogo começou, estamos com os primeiros 18, 10... Um minuto, um minuto e meio, digamos, um minuto e meio da partida. E a 0-0, no marcador, o Póvoa Futsal com o equipamento azul, com camisola azul, calção branca e branca, o Sporting com o equipamento tradicional, aquelas camisolas listadas na horizontal, verde e branca, calção. A ser presenciado por um número muito significativo de espectadores que ainda vão entrando aqui para o Pavilhão Municipal da Póvoa de Varzeia. Fernando Novo, a ele o comentador para este jogo. Fernando, boa tarde. Para já, a constituição, relativamente à constituição dos 2-11 e depois, enfim, o que é que poderemos esperar deste jogo importantíssimo entre o Póvoa Futsal, apesar de estarmos no início do campeonato, isto é o nome do jogo, mas é um Póvoa Futsal Sporting Club de Portugal, enfim, uma novidade aqui na Póvoa de Varzeia. É verdade, Óscar, e muito boa tarde a todos, muito boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Onda Viva e também os telespectadores da Onda Viva TV que estão a acompanhar, e um facto histórico, a transmissão pela primeira vez de um jogo do Póvoa Futsal. O Póvoa Futsal que tem um 5 com apenas uma alteração em relação aos últimos 3 jogos. O Luciano, depois de uma lesão, voltou às redes da Bolíza e, no entanto, os outros 4 jogadores de campo têm sido aqueles escolhidos ultimamente por Paulo Duarte. Temos então, por Paulo Mourinho, temos então Paulo Duarte, temos o Pedro Acácio como os jogadores mais atrasados e Jefferson e Cris, aquela dupla que têm dado muitos golos ao Póvoa Futsal. Na parte do Sporting também há algumas alterações, nomeadamente na Bolíza, hoje está a defender Gonçalo Portugal, o habitual terceiro guarda-rede do Sporting, um jovem de muito valor, mas, no entanto, é um 5 inicial do Sporting que não tem aquela carne toda no assador, como se costuma dizer. E o que é facto é que nestes praticamente 2 minutos e meio o jogo está controlado, o bola lá, a bola cá, mas ainda não houve jogadas de perigo, Oscar. Ainda não houve jogadas de perigo, há 0-0 no marcador, olha o Sporting agora a usufruir de uma situação de ataque, deu, vem, portanto, por ser a corça de um livre, ali, bem já perto do área do Póvoa Futsal, a bola esbarrar ali nos pés de Cris, número 9 do Póvoa Futsal, a bola para fora novamente, a reposição de bola para o Sporting. Agora deu, deu aqui no lado direito para ali receber a bola, o Divané, aí está, Divané, jogando lá para Marcelinho, para deu, remate, defesa, a boa defesa ali do guardião do Póvoa Futsal, sacudir aquela bola por causa do deu. É, mas o Luciano, neste tipo de lances, é um guarda-redes muito seguro, um guarda-redes que tem muito boa leitura de jogo, e entre os postos, seguramente é um dos grandes guarda-redes que milita nesta primeira divisão. É, está a dofrir do quinto para o Sporting, é golo, é golo de Iváné, arrematar ali mesmo a pisar a linha de valença da grande área do Póvoa Futsal, arrematar de primeira, e agora o Luciano a não conseguir evitar o golo. Estávamos exatamente a exorcizar alguma qualidade em Luciano, que é facto que a bola passa por onde não podia passar, encostada ao primeiro posto, um lance de canto, e aquela bola não podia entrar. Agora o Póvoa está em desvantagem, e vamos a ver até que ponto é que consegue neutralizar o maior ascendente do Sporting, e tentar chegar à igualdade o mais depressa possível. É isso, olha, então o Sporting é na frente, do marcador, há pouco divanei, ali mesmo a entrada da zona ali da área, arrematar de primeira, Luciano, Silva a não conseguir chegar à bola, entretanto agora tenta ao Póvoa Futsal, a bola ultrapassou a linha, lateral, e é reposição de bola para o Sporting, deu, para executar a bola, deu, olhando lá para a colocação dos colegas, com o esférico, está a equipa do Sporting a tentar, mais uma vez, uma iniciativa de atacar, reaposta-se da bola, a equipa do Póvoa Futsal, tentava lá chegar, Pedro Acácia, a bola saiu, lançamento, pertence ao Sporting, o Sporting vai vencendo por uma bola a zero então, está o Sporting a sair da sua defensiva, com o esférico lá, aparece ali, tentando ficar com a bola caída e está estorbada, atrás há para o guardião do Sporting, que colocou já no lado esquerdo, olha, divanei com a bola, arrematando, e é o próprio jogador do Sporting, ali foi na circunstância Marcelinho que evitou o golo, a bola esteve mesmo a pisar na linha de golo da baliza do Póvoa Futsal. É um falhão-se incrível de Marcelinho, numa jogada que é seguramente o prototipo do jogo do Sporting, o Sporting e entre linhas joga de uma forma fantástica, e se o Póvoa se desagrupar, se não jogar em bloco, então a bola passa por entre linhas com uma facilidade tremenda, e o que é facto, e ainda bem, que Marcelinho trocou os pés na altura de finalizar, se não era o segundo gol do Sporting, lógico. Apalem com a bola, a equipa do Sporting, agora divanei o autor do gol da equipa do Sporting, o Sporting vai vencendo por uma bola a zero, neste jogo, apontar para a nona jornada, a campeonato nacional da 1ª Divisão Futsal, ao Póvoa Futsal, expandindo esta modalidade que se está a implantar na Póvoa de Varzim, através da Póvoa Futsal, olha, a bola, a memória do homem do Sporting, o Ivanéi deixou a bola escapar-se pela linha lateral, e lançou ali a reposição de bola para o Póvoa Futsal, o capitão Pedro Acácio colocou a bola já aqui no lado esquerdo, Jefferson tentava e conseguiu agora tocar ali para o Póvoa Futsal, para o Jefferson, Pedro Acácio com a bola para o Futsal no seu meio-campo, e ainda tentando ali um espaço aqui na frente, Pedro Acácio, o capitão da equipa do Póvoa Futsal, bola para fora, foi Pedro Acácio o último tocando a bola, bola para fora e a reposição pertence ao Sporting, ainda no seu meio-terreno, lá está Pedro Carvalho, lá para Miguel, este lá para Abel, o Sporting já vai alterando, já alterou o seu xadrez, há dois jogadores que saíram, outros estão no meio-campo, e vai ser assim durante todo o jogo, olha ali, na circunstância, agora está Alex, o Sporting vai recolhendo a bola, agora Pedro Cai, Pedro Cari, aliás, bola aqui para o lado direito, é Abel, com o esférico, no seu meio-campo ainda o Sporting, procurando linhas de passe, bola lá para a esquerda, para Marcelinho, está a equipa do Sporting, ainda em continuação do esférico, a bola vai para a junta área, tem que ir lá, dar uma ajuda ao capitão do Póvoa Futsal, tirando a bola para fora. E esta diferença, Oscar, é que neste momento o Sporting tem exatamente quatro jogadores novos na quadra, enquanto que o Póvoa Futsal mantém o mesmo quarteto, ou seja, a diferença do Ponteo é de beras gritante, e a qualidade dos jogadores do Sporting é muito uniforme, é muito homogénea, e o Sporting pode manter este ritmo elevado, e é contra este ritmo que o Póvoa tem que lutar. Olha, o Póvoa Futsal, o Póvoa lá no lado direito ali, Jefferson tenta o remato de longe, o Póvoa lá apanhou no caminho, o jogador ali do Sporting, na circunstância, foi lá o Miguel Ángelo, a bola batendo no espéu, saiu, a reposição do aula pertence ao Póvoa Futsal, no enfiamento da área do Sporting, o Sporting vai vencendo por uma bola a zero, com um golo marcado por Divané, olha, o Póvoa Futsal está no ataque, ali o detetive da remata, a bola esbarrou, nos pés de Miguel Ángelo, saiu, novamente a reposição para o Póvoa Futsal, está Jefferson, bola atrasada, na circunstância, o Balduarte para Jefferson, no lado direito, Jefferson, tenta passar ali para o seu opositor, vai dando luta, olha lá o jogador do Sporting, Miguel Ángelo, a bola saiu, reposição para o Póvoa Futsal. E numa altura, Oscar, que o Baião já está na quadra, Paulo Mourinho retirou o Pedro Acácio, um jogador com potenções mais defensivas, e este Baião, um jogador que na época passada, na época da subida, marcou muitos golos. O Sporting passa a bola, o Sporting está a ganhar por uma bola a zero, com um esférico, lá até estava ali, para junto da área, na circunstância, Miguel Ángelo, aliá lá para o Pedro Cari, à meia volta arrematou, mas bem, o guardiã do Póvoa Futsal, Luciano Silva, retendo a bola, agora, o árbitro interrompe, a reposição do bola, a pertença ao Sporting, ainda no meio terreno do meio campo do Sporting, bola atrasada para o guardiã, Gonçalo, quando se esperava que fosse Cristiano, é Gonçalo que está na baliza do Sporting, olha o Pedro, o Póvoa Futsal, o ataque Jefferson, ia a cair, em luta contra o adversário, é sair pela linha de fundo, Jefferson a cair, e a bola vai pertencer ao Póvoa Futsal, do Sporting de Campo. Esta jogada, Oscar, também tem muito que se lhe diga, porque Jefferson realmente passa, mas Miguel Ángelo ainda lhe mete o pazinho, ali já de uma forma meia-matreira, e leva realmente o jogador do Póvoa Futsal, a cair, ali felizmente tem aquela parte de rede, que o protegeu. O técnico do Sporting, Nuno Dias, chamando aqui aos seus jogadores, há uma, portanto, foi um time-break pedido pelos técnicos, penso que foi do Sporting, jogou, afinal, o Póvoa Futsal, depois do gol, parece-se ter recomposto, está respondendo bem ao Sporting. Nós podemos ver que o Póvoa está a fazer um jogo inteligente, não se descompôs, digamos assim, naquele primeiro gol sofrido, foi exatamente uma falha defensiva, porque de uma cobrança de canto, Dibanei não pode aparecer naquela zona, arrematar à vontade. No entanto, a partir daí, o Póvoa também tentou chegar com mais perigo à baliza de Gonçalo, simplesmente a qualidade também do Sporting não balida, não balida tantas vezes que o Póvoa possa sair em transição. No entanto, há um ponto a salientar o Póvoa, o Póvoa não fez até agora grandes faltas, só tem uma falta, o que quer dizer que os jogadores estão compenetrados e não querem ganhar a bola a qualquer custo. Vamos esperar, porque o Futsal é isto, a bola tanto está de um lado como do outro, e de um momento para o outro, o Póvoa pode conseguir o gol e relançar o jogo. O Póvoa, o Póvoa passa a bola, foi atrasada a bola lá para a quarta-redes, o Luciano Silva, ponta-peia do Forte, mete lá na área contrária da bola, saiu pela linha final, a posse de bola agora para o Sporting. Aí está o Sporting, equipa ali o Lino, do posse do esférico, o Paulinho, dando aqui para o lado direito, recebeu a bola novamente o Paulinho, agora lá para o lado esquerdo, para o capitão Alex, devolveu para o Paulinho, a entrada do meio-campo do Póvoa, ali parece, ali foi Baião, tentou interceptar a bola, a bola entretanto é arrematada, mas para as mãos do guardião Luciano Silva. Aí está o Póvoa, tentando vir para o ataque, com o lado esquerdo de Cris, a bola acaba por sair, fará o jogador do Sporting, exturbar a ação de Cris, a bola saiu pela lateral, pertence ao Sporting, o Sporting vai vencendo por uma bola a zero, a Rádio Andaviva, no pavilhão municipal da Póvoa de Varzim, transmitindo este jogo de futsal, há uma novidade na Póvoa de Varzim, a Póvoa futsal, modalidade em grande espação, por parte deste clube, ainda bem que foi fundada há poucos anos, a bola a sair pela linha final, a bola pertence em reposição ao Póvoa futsal. Esta esfera cometida aqui para o lado esquerdo, recebe a bola Cris, o Póvoa junto à sua área, Paulo Duarte com a bola número 4, o Póvoa futsal dando para Jefferson, este aqui para Cris, Cris tentou jogar com o Baião, entretanto está lá o jogador do Sporting, tirou a bola para fora, é o lançamento, a reposição de bola pertence ao Póvoa, está no seu meio-terreno, no Póvoa, olha, Baião, trazendo lá para, na circunstância, o Paulo Duarte estava aqui cá na frente, apareceu o jogador do Sporting, interceptar, bola para fora, tocou em último lugar, no jogador do Póvoa futsal, e o Sporting vai fazendo alterações, no Seixadre, este tem realmente um plantel para dar, enfim, fazer tudo aquilo que o técnico Nuno Dias entender a todo momento, ir ao banco buscar as suas alternativas. Sim, é como digo, o plantel do Sporting é muito homogéneo, tem praticamente Nuno Dias, trabalha dois cincos, a estação do guarda-redes, porque cada vez ele troca, mete quatro, tira quatro, ou neste momento estão exatamente os quatro que conseguiram fazer com que o Sporting chegasse à vantagem, e seguramente dentro de três, quatro minutos a coisa vai alterar. Estou em dizer que só poderá, poderá por vezes mudar mais qualquer coisa, é se o resultado funcionar de maneira é que Nuno Dias não esteja satisfeito. Olha, o Sporting junto à sua área, ali apertado, o Sporting através do Divané, colocou a bola em Marcelinho, para Divané, do lado para Marcelinho, o Sporting é o seu meio, não sei bem quem, agora aponta para Nuno em profundidade, lá para o lado esquerdo, lá vai Divané, está perto da linha de fundo, Divané é o autor, o único gol da partida, vai dando a vantagem ao Sporting, a bola para Marcelinho, ali na zona central, à entrada do meio, da quadra do Poblo Futsal, a bola é recolhida pelo guarda-redes do Poblo, olha, a bola aquele lado esquerdo, ali a nossa entendia, com Jefferson, a bola a sair, e o lançamento pertence ao Sporting, praticamente à entrada ali, quase que, no lado esquerdo defensivo do Poblo, reposição de bola para o Sporting, ali Marcelinho, à minha volta, tentou o remato, a bola saiu, prensada, saiu também pela linha de fundo, e a pontapé de canto para o Sporting, o Sporting vai vencendo por uma bola a zero, lá vai Del, para a cobrança do pontapé de canto, põe a bola lá no quarto círculo, meteu lá para a área, corte ali do jogador do Poblo, de imediato a bola para fora, lançamento pertence novamente ao Sporting, insiste a equipa leonina no ataque, o Sporting vai vencendo por uma bola a zero, Marcos Cede, a equipa do Sporting, tentado a reagir bem, o Poblo Futsal, a bola a sair, não foi lá muito bem feito, passa ainda que tocou, considera o árbitro que tocou no jogador do Poblo, e portanto a bola pertence novamente em reposição ao Sporting, e lá vai Del, agora do outro lado, para a cobrança, atrasa para o guarda-redes, Gonçalo, Gonçalo, dá para Del, deu aqui para lá dentro, para Divanei, Divanei, o ator do golo do Sporting, troca a bola ali com Del, deu para Divanei, agora é Marcelinho, Marcelinho para Divanei, Marcelinho, o Sporting no seu meio campo, vai fazendo gestos do jogador Marcelinho, deixou ficar em Divanei, vai jogar com Del, Divanei, Divanei para Marcelinho, o Sporting passa a ir da bola, procura recuperar a atmosfera com o Poblo Futsal, está-se a jogar junto, perto da área do Poblo Futsal, o Sporting está no ataque, Divanei, lá para Caio, Caio tem que atrasar, apertava, apertado para um colega, para um jogador do Poblo, agora é Del, deu para Divanei, lá vai Del, em desmarcação, mata de pronto, cruzado, a bola passa ao lado da baliza do Poblo Futsal. É muito difícil tirar a bola a estes jogadores, Oscar Aguilhos, quando estão em posse, é muito, muito difícil mesmo, tentar tirar a bola, o Poblo tem alternado com alguma pressão mais alta, e tem claro, tem que também fazer descansar as suas pedras mais fortes. Há bocado foi o brasileiro Jefferson que deu o lugar a 80, e agora é Cris que dá lugar a Faneca, Faneca que também é um jogador que na época passada marcou muitos golos, no entanto esta época tem que andar um bocado em baixo, mas esperemos que se galvanize também com este público, e com este ambiente, e que Faneca consiga fazer algum golo, que é aquilo que nós desejamos também. É, o pavilhão está mais ou menos composto de público, embora nas cabeceiras, nas cabeceiras haja muita cadeira por preencher, mas mesmo assim está, um público em número muito apreciável, o Poblo Futsal está praticamente, é difundir a modalidade na Poblo do Arzim, está em franca espação, subiu o ano passado de divisão, está agora no escalão principal, olha o Sporting no ataque, o Sporting vai vencendo por uma bola a zero, vamos ao jogo, a Caio, vamos lá ver como é que o Poblo vai responder a esta desvantagem, se consegue chegar ao intervalo, para o qual faltam apenas, deixa-me ver daqui, oito minutos, o Poblo assim consegue pelo menos restabelecer a igualdade, o Sporting continua de posse de bola, tem muitas soluções, a equipa leonina, a intersecção da equipe do Poblo Futsal vai para o contra-ataque, olha aqui na esquerda, na superfície do Paulo Duarte, tentou preparar o remato, não conseguiu, porque veio lá Marcelinho, a tirar a bola pela linha de fundo. Situações de 2 para 1, lógico que não vão acontecer muitas, e Paulo Duarte e Baião não conseguiram, não foram os jogadores ideais para este tipo de lance, no entanto, foi uma situação em que pôs o último reduto do Sporting em atenção. Olha, Jefferson com a bola, foi pena, realmente o Poblo Futsal ficou ali na vantagem de 2 para 1, como disse o Fernando, tardou demais, foi lá Marcelinho ainda a fazer o corte, mas vamos daqui para a frente, ainda há muito para ser jogado, isto um minuto em Poblo Futsal, Fernando, é muito tempo, muita coisa pode acontecer. É muito tempo, e as emoções já as vivi ao máximo, tanto por a positiva como por a negativa, mas neste momento ainda temos 8 minutos e 15 para jogar, e chegar a esta altura, já com este tempo decorrido, com a exibição que o Poblo está a fazer, e a sofrer só apenas um golo, é já um sinal positivo. É o Sporting que tem a bola de Ivané, ali com o esférico, agora Alex, Alex jogando aqui com o Dejou, Dejou atrasando, deixando ficar na bola em Pedro Cari, que é Pedro Cari está apertado para o homem do Poblo Futsal, entretanto com o passo comprido, tenta meter no ataque a equipa do Sporting, tentou lá chegar Alex, primeiro o jogador do Poblo, foi na circunstância lá ao 80, atirou para fora, a bola saiu para o lateral, lançamento, a reposição de bola, vai pertencer ao Sporting, a equipa leoneana não tem tido grandes facilidades, antes, por o contrário, conseguiu o golo cedo, e as suas tentativas de tentar chegar ao golo, não tem conseguido fazer com êxito, o Poblo Futsal, Fernando, teve esta, mesmo há poucos minutos, aquela grande oportunidade, uma jogada de contra-ataque rapidíssima, foi pena, não ter aproveitado para concretizar o golo. Exatamente, Oscar, mas agora... Gostaria a dar outra pimenta ao jogo. Ao jogo, exatamente, mas neste momento, dá-me a impressão que Nuno Dias está a tentar uma nova nuance tática, porque colocou em campo o André Galvão, um pivô de raiz, e seguramente com o jogo do Sporting vai-se alterar significativamente, porque o Sporting até agora estava a jogar entre linhas, a jogar em diagonais, a tentar explorar as paralelas, mas agora com o André Galvão, seguramente a bola vai entrar ali, é preciso um homem à frente do Luciano, a tomar conta do número 13 Sportingista. O povo do Futsal passa de um esférico, a bola para o lado direito, lá vai em velocidade de baião, a bola rolou muito, saiu pela linha lateral, a reposição de bola pertence ao Sporting, a bola para a guarda-redes de Gonçalo, estamos a 7 minutos do intervalo, o povo do Futsal vai perdendo por uma bola a zero, o Sporting de posse da bola está no seu meio terreno, Pedro Galvão, dando lá para o capitão Alex, lá vai que Alex com o esférico, jogando lá para a circunstância Pedro Cari, tentou meter lá em profundidade para a área, a bola saiu pela linha de fundo, pertence a bola agora ao povo do Futsal, rapidíssimo esta equipa do Sporting aí para fazer as transições. Óscar, são os campeões nacionais, são uma equipa que a nona jornada tem oito vitórias e um empate, apenas um empate sofrido curiosamente contra uma equipa também aqui de nossa vizinha, o Rio Abo, 6x6, e é uma equipa que tem um potencial fotovolístico, ou futsalista, melhor dizendo, incrível. São jogadores praticamente todos internacionais e daí está tudo dito, não há argumentos, só mesmo a vontade, só mesmo o querer, só mesmo fazer um jogo praticamente perfeito a que poderá dar ao povo algum ponto neste jogo. Seis minutos para o intervalo, olha o Sporting, o remate de longe, foi lá de André Galvão, sacudiu ao guarda-redes Luciano, a bola pertence ao Sporting, o Sporting está no ataque, e galharia, metida lá para o Pedro Cari, e depois tentou lá chegar o Alex, mas a bola tocada pela linha de fundo, pertence sem reposição, a bola de canto pertence ao Sporting, o Sporting que vai vencendo por uma bola a zero, o resultado tangencial, a todo momento pode ser modificado, pode o povo de salto chegar ao empate, como o Sporting pode dilatar a vantagem, vamos lá ver, há muito ainda para ser jogado nesta primeira parte, quem for a bola do Sporting, o árbitro pede para que seja limpa ali a área do povo de salto, ali mesmo à frente do guardião Luciano, e, cara, tem que ser limpo, que pode originar até, inclusive, uma lesão para... Claro, em termos de lesões, lembrámonos até uma, que nem foi por causa do suor, das mais graves e das mais terríveis que pode acontecer a um jogador, o mau estado do piso, e aconteceu ao jogador Fábio Lima, do Rio Abo, época passada, uma lesão gravíssima, com uma lasca de madeira, a fazer passar-lhe o pior, felizmente que está todo ultrapassado, e como um excelente jogador que é, também já pode dar o seu contributo nas quadras do futsal português. Cinco minutos para o intervalo, vamos lá ver se o povo do futsal chega, pelo menos, a igualdade, e evita que o Sporting avance no marcador, o jogo, com sinal mais, e não há de admirar, para o lado dos Leões, eles dando a olhar ali a Alex, dando lá para Dejou, Dejou para o lado esquerdo, Dejou agora vem, reflete mais para a zona central, joga com Alex, Alex pisa a bola, aqui na direita, deixa ficar em Pedro Cari, a bola já está lá em Alex, tentou o remate, apareceu lá Cris a fazer o corte, o guarda-redes Luciano já estava fora da baliza. É, Alex tentou, tentou servir André Galvão, felizmente Cris interceptou, e cortou a bola para cá. Olha quem que tu, André Galvão, levanta, pica a bola, aqui para o lado direito, Alex sem deixar cair, rematou, passou ao lado, a bola no quartião do Pobo Futsal, lançou ali, pode marcar, Cris, retira por cima. Que grande perdida, Óscar. Flagrantíssima oportunidade, e uma perdida, enfim, que foi de levar os homens do, já devemos, o Pobo Futsal, puseram as mãos à cabeça, o golo esteve iminente, para a equipa Palveira. Que grande perdida, que grande perdida do Pobo Futsal, lançamento longo de Luciano, bola parada no peito, perfeitamente por Jefferson, só que Cris, a tentar meter a bola na baliza, fez-lhe subir por cima da barra. Foi a melhor oportunidade do Pobo, e foi seguramente, uma das melhores oportunidades de golo. Não podemos esquecer também, aquele falhanço de Marcelinho, nos minutos iniciais, mas o que é facto, esta era um golo cantado. Cinco minutos do intervalo, o Pobo Futsal recebeu a beira, mesmo de empatar, uma oportunidade flagrantíssima para o fazer. Entretanto, isto já está para trás, vamos ao que vem por aí, aquilo que ainda poderá acontecer nesta partida, a Pobo pertence à reposição de bola ao Sporting. Esta ainda no semi-campo, a bola no capitão Alex, a meter para o André Galvão, a cair, e o árbitro interrompe, marca livre contra o Pobo Futsal, ali já próximo da área do Pobo Futsal, protesto da guarda-reste Luciano, tal como o árbitro, mas parece-me que houve mesmo falta. Houve falta, naturalmente, que houve falta de Jefferson, é a terceira, nada a dizer, nesta altura, é Nuno Dias que pede o seu tempo técnico, é uma falta perigosa, uma falta que, estas equipas, geralmente trabalham muito nos treinos, estes lances do laboratório, e vamos esperar que daqui, nada de mal surja para o Pobo, mas como vínhamos a comentar, Óscar, o Pobo está a fazer um jogo razoável, não está a ser um jogo perfeito, mas atendendo ao valor, à capacidade do adversário, eu diria que o Pobo está a cumprir na perfeição. Sofreu o gol numa desatenção, podia ter, posto quase praticamente tudo a perder, se o Marcelinho não tivesse falhado aquele lance, mas no entanto, o Pobo atinamento, o Pobo tem-se acercado da boliza de Gonçalo, da boliza do Sporting, e tem-se chegado com algum perigo. Este último lance de Cris, foi o exemplo disso, foi um lance que pôs, este pessoal todo nas bancadas, praticamente a gritar o gol, infelizmente isso não aconteceu. E penso que foi uma chamada de atenção aqui para o técnico do Sporting, porque afinal, o Pobo Futsal sabe também ir lá à frente, causar estragos. Exatamente, pôr a atenção Nuno Dias, mas Nuno Dias também é um técnico que não menospreza os adversários. Já tive a oportunidade de conversar com ele mais do que uma vez, e é um técnico que realça a sua equipa, mas também tem, é isto, é isto, é o lance do retório. E é gol do Sporting, livre do Alex, a bola, foi um pontapé junto, mesmo ao solo, com força e encontrou depois o, penso que foi o divanista, não, não, foi o Pedro Cari, o Pedro Cari ao segundo posto. A bola bateu nos pés do Pedro Cari, Pedro Cari estava junto ao posto, e a bola entrou na baliza do Pobo Futsal. Houve aquela movimentação ali no centro do terreno que deixou-me fora do lance Jefferson, e Pedro Cari apareceu lá, é como eu tinha dito, são lances no laboratório, são lances muito trabalhados, é preciso lembrar que o Sporting é uma equipa profissional, é uma equipa que treina duas vezes por dia, ou mais, portanto, nada a estranhar, há que dar mérito ao Sporting, e neste momento, a diferença é aquela que nós estamos a presenciar o poderio do Sporting, neste momento, dois gols, contra zero do Pobo Futsal. Parabéns ao Sporting, e portanto, dilatou a vantagem, quando estamos a quatro minutos do intervalo, o Sporting continua no ataque, mal a ver o Pobo Futsal, é bom que não se desoriente, estava a dar boa conta do recado, inclusive, há pouco, tinham-se oferido uma excelentíssima oportunidade para empatar, não conseguiu, e num livro, ali próximo da área, daqueles, enfim, aqueles livros que são trabalhados durante a semana, chegou ao segundo gol a equipa do Sporting. Vamos lá ver, o Pobo Futsal tenta reagir, vai para a equipa, lá para a frente, aqui com o Paulo Malveira, Paulo Duarte, arrematar com força, mas ao lado, passou ao lado da baliza do guardião do Sporting Gonçalo. Este é o Sporting, procurando organizar mais um ataque, bola aqui em Divané, agora sim Divané, vai para a zona central, a meta aqui em Paulinho, Paulinho para Caio, ao Caio, para Adel, a sessão sobre detas, realmente, aqui no lado direito, Divané, Divané, meter lá para a frente, ali para Adel, tenta-se desmarcar, lá mesmo no centro da defensiva do Pobo Futsal, não conseguiu melhor do que deixar a bola escapar-se pela linha do fundo, está a reposição de bola já para o Pobo Futsal. Olha a bola lá para a frente, encontra ali, nesse corte, aqui isto, tenta virar-se, procura ganhar espaço, o jogador do Sporting não permite, Paulinho, cobriu a tragédia, a saída da bola, reposição para o Sporting, o Sporting junta a sua área, Caio, dá lá para o guarda-res, que se adiantou, Gonçalo, olha o Gonçalo, jogar com o Divanedo, a bola vem para trás, espera que Caio, entretanto, Gonçalo vai para a beleza, olha Caio, a bola está aqui no lado, ele agora em Deu, Deu, a equipa do Sporting vai trocando a bola, com a cabeça, Deu, põe no chão, enfim, dá para tudo, a bola, é um autêntico artista deste, do Futsal, Deu, a equipa do Sporting no ataque, pode ser a preguiça, a vela arrematar, defesa do Luciano, defesa do Luciano, está lá a dar uma ajuda, a Jefferson, o brasileiro do Póvo Futsal, vamos ter aqui, vamos, na circunstância, seria para o Bruno Ramalhos, a bola já foi atrasada para Jefferson, a Póvo Futsal procura vir lá de trás, entretanto, Deu, repassa-se da bola, remata, pica, um autêntico bico, a bola passa ao lado da bolha do Póvo Futsal, acho que o guarda-reste tocou na bola aí, portanto é canto. É verdade, é canto, e foi acumulada uma falta ao Póvo Futsal, porque neste momento são quatro faltas do Póvo, contra uma apenas do Sporting. Olha o canto, então, para o Sporting, o Sporting vai vencendo por duas bolas a zero, estamos a caminhar para o intervalo, estamos a dois minutos e dois segundos para que tal aconteça, mais uma limpeza do, tanto, do, do piso, aqui do pavilhão municipal da Póvo de Varzim, vamos ao canto, Adão, como é costume, é um dos cobradores destes lances, é a bola, olha, remate de Ivanei de primeira, esbarou no jogador do Póvo Futsal, é novamente canto para o Sporting, a bola para o Divanei, remate, longe e golo, golo, excelente golo do Sporting, o Divanei, recebeu a bola e sem preparação, rematou com o pé esquerdo, a bola fulminante, saiu, que nem uma bola, entrou na baliza do guarda-redes desamparado, Luciano, viu a bola entrar-lhe na baliza, realmente, com o remate estupendo de Ivanei. É, uma meia distância de Ivanei fora de série, pronto, é um jogador acima da média, é um jogador que curiosamente vi muitas vezes ou algumas vezes treinar aqui na Póvoa ao serviço da Fundação Jorge Antunes, numa altura em que essa equipa vinha treinar aqui com o Póvoa Futsal há coisa de 4 anos e nessa altura já se via que o Divanei era um jogador de equipa grande. Foi para o Sporting e o resultado é este. O resultado agora vai sendo neste momento aqui com a vantagem para o Sporting por 3 bolas a 0, estamos à vila do intervalo, o Divanei com o esfero que perdeu aqui em confronto com o Baião, olha o Baião tenta ficar com a bola, tenta ficar com a bola, vai lá dobrar o seu colega dar uma ajuda ao seu colega foi na circunstância do Delti, a bola saiu, tocou, tocada por Delti, lançamento para o Póvoa, a reposição para o Póvoa Futsal, Jefferson, está lá no lado direito, Jefferson com a bola, está apertado ali por Paulinho, Jefferson, quase que perde o esfero, mas ainda vai lá recuperá-lo, deixa ficar em boiá, em Paulo Duarte, lança para alto, para Cris, lhe Cris, procura ganhar espaço para o remato, não, consente Caio, faz o corte Caio, Caio já para fazer o corte, agora dá a bola para o lado esquerdo, deixa a bola passar, e esfero com partência em reposição ao Póvoa Futsal, com o Póvoa Futsal que vai perdendo por 3 bolas a 0, afim, o resultado já tanto quanto pesado, mas ainda há muito para essa jogada, há toda uma segunda parte, estamos a um minuto praticamente do intervalo, vai ser difícil, era bom que o Póvoa Futsal, pelo menos fosse para o intervalo com um gol. Ora bem, e nesta última jogada de Cris, faltou, digamos, a vontade de ir para a baliza, porque Cris podia tentar, pelo menos, rematar de primeira, não fez, tentou driboar um jogador como Paulinho, e é difícil, sem rematar não se fazem golos, e o Póvoa neste momento está a rematar pouco, desde meia distância praticamente, acho que não fez um remato durante esta primeira parte. Olha, 30 segundos para o final, o Sporting continua circulando a bola, está no seu meio-campo agora, Divanei, Divanei é autor de dois golos, do Sporting, meteu-lo lá para junto da área do Póvoa Futsal, saiu o guardião, bateu para fora, a bola tirada para fora por Luciano, e o Sporting realmente pressiona, faz, empurra o Póvoa Futsal, joga muito em bloco, troca rapidamente a bola também. O Luciano é um jogador que fala muito na baliza, é um jogador que incentiva muito os seus colegas, mas também neste momento, neste momento o jogo do Póvoa tem que passar por isto. Olha o Póvoa Futsal, o Póvoa Futsal está sozinho, tenta o remato, sai frouxo, para a defesa fácil do Gonçalo, que largou a bola para quem? É, mas é como dizia o Óscar, isto é quase como o futebol direto, tem que sair a bola do guarda-redes, e tentar aparecer um homem, ou o Póvoa Futsal, ou o Cristiano, sozinhos na frente, de um para um, e tentar fazer a diferença. Olha o Sporting é poderoso disférico, entretanto o intervalo, chegámos ao intervalo, as equipas vão recolher aos balneários, o resultado é de 0 para o Póvoa Futsal, a 3 para o Sporting. Fernando? É um resultado que se ajusta ao que se passou, naturalmente que desejávamos que assim não fosse, porque o Póvoa acaba por sofrer, por sofrer 3 golos, 3 golos resultantes de lances de bolas paradas. É um mérito que está nos jogadores do Sporting, um mérito que está na capacidade dos intérpretes do Sporting de fazerem aquilo que outros gostavam, mas não conseguem fazer. Ivanei tem qualidades de rematadoras estacionais, o Sporting como equipa funciona sempre em bloco, o Sporting e vê-se na estrutura do Sporting, não é uma estrutura amadora, é uma estrutura profissional, é uma estrutura, Nuno Dias tem os seus colaboradores que lhe fazem a leitura de tudo o que se passou nestes primeiros 20 minutos e agora vai para o balneário, antes de falar com os jogadores, está a conferenciar com os seus colaboradores para saber exatamente aquilo que tem que dizer. Pelo contrário, nós temos um Pobo Futsal que é assim, quer nós queiramos, quer não, temos que constatar, o Pobo Futsal é o clube da nossa terra, é o clube que nós desejamos que cresça e cresça solidificamente, mas é um clube que tem as suas, sabe das suas capacidades, as suas armas são as que são e nestes 20 minutos não deixaram, pelo menos, o que acontece mais vezes lá. O que é que acontece? A partir de uma determinada altura, o jogo ofensivo do Pobo passou exatamente por tentar arrastar os jogadores do Sporting para a área, para a meia quadra, para a beira, e então, em lance de profundidade, o Luciano tentasse servir um jogador e no um para um, então, poder surgir a diferença. Aconteceu com Cris, aconteceu com Baião, simplesmente faltou o apoio.